Volta pra casa, mina. Eu te peço de coração. Se é que você tem uma, né, Boris? Eu só vou voltar a morrer do seu lado quando você decidir ficar só comigo. Estou cansada de ser dublê de corpo daquela Lívia Magricela. Também detesto que me imponham condições. Você que escolhe, Boris. Eu já disse tudo o que eu tinha pra dizer. Vamos, Mãe Preta? Eu quero, eu quero meu negão. Eu quero, meu Deus de Eva, no meu Zulu. Eu quero isso agora. Não, eu quero isso agora. Fala! Até vampiros ficam desagradáveis e chatos quando bebem. Vamos, Preta. O macho paga a conta. Cambada de inúteis. Fiquei sozinho novamente. Agora só me sobrou o meu Zequinho. Que deve estar em casa me esperando. Gatschon! Pois é, pois é, pois é, pois é. A conta rápida. Rápido, estúpido. Agora a conta. Zeca? Zeca, meu filho. Onde você está? Zeca, aparece, filho. Zeca! Eu não acredito. Ele não está. Me desobedeceu mais uma vez. Monstro, aparece. Uau! Chamou, chamou o mestre dos mestres. Mostra, menina, onde está meu filho? Eu disse para ele ficar aqui. Eu falei, repeti, falei de novo. Mas o menino, pelo jeito, é muito teimoso. Cabeça dura. Calado, onde ele está? Só se for agora. Espera só mais um pouquinho que o Rodrigo já vai trazer seu leite, tá bom? A mãe é que diz que aquele leite para dormir é melhor do que paulada na cabeça. E ela tem razão, sabia? Você vai ver como você vai dormir gostoso, vai ter lindos sonhos. Tia Lívia, sabe o que eu mais queria na minha vida? O que, meu amor? Mais que tudo. Ah? Que você casasse com meu pai. Gui, mas eu já namoro o Rodrigo e o seu pai. Bom, ele andou namorando a Marta. Sabe por que ele andou namorando a minha tia? Porque você não quis nada com ele. Só por isso. Se você gostasse dele, ele nem olhava para a tia Marta. Ele adora você. Só pensa em você. Eu sei. Ela quer me tirar tudo, Beatriz. Tudo. É que pode. Alguém tem coragem. Tem coragem de tratar assim uma mulher sozinha. Cega. Que não tem ninguém no mundo. Ai, calma tia. Foi o papai mesmo que pediu. Ela teve coragem de ligar para ele, Beatriz. Ligar para ele. Contar todas as mentiras imagináveis. E ela fez isso também que ela conseguiu levar o Guilherme embora. Meu Deus, essa mulher teve coragem de entrar aqui dentro da minha casa. Que levar o meu garotinho embora. Mas não fica assim. Não foi só até o papai voltar. Depois do que volta aqui para casa. Se eu fui dura com ele, eu olho no jantar. Se eu tenho sido dura com vocês, isso é amor. É amor, Beatriz, eu juro. É amor de mãe. E mãe é assim. Mãe não espera ser compreendida. Mãe faz o que tem que fazer. Faz porque sabe que é melhor. Essa mulher entra aqui e distorce tudo. Porque a senhora quer destruir a minha família. Ela quer usar vocês para me afastar do Augusto. Não pode ser, tia. Ela está namorando o Rodrigo. Não quer nada com o papai. Não, Beatriz. Você é jovem demais. Você não entende o jogo dela. Essa mulher. Essa mulher, Beatriz. Ela ficou destruída. Arruinada. Depois que o marido morreu. O Rodrigo não tem nada. Ela quer o dinheiro do seu pai. Não chora assim, tia. Eu faria qualquer coisa para eu não te ver chorando desse jeito. Olha, levou o Guilherme. A próxima vai ser você. Ninguém vai me tirar de você. Será? Olha, eu acho que ela já está começando a fazer isso. Como? Através do filho dela, Beatriz. Vocês andam para cima e para baixo juntos. Ela conseguiu ganhar você. Foi a melhor maneira, inclusive. Porque você nem sente que está sendo levada. Beatriz, se você gosta de mim de verdade, se é comigo que você quer ficar, você precisa terminar esse namoro. Você faria isso por mim.